Tiago Fragoso, nesse prêmio contigo, você sabe, prêmio contigo geralmente as mulheres são as estrelas e tal, mas esse ano... Isso não só é o prêmio contigo. Não, mas não, mas nesse ano, assim, comentário geral, Matheus Solano, Tiago Fragoso, Antônio Fagundes, vocês são, assim, todos os artistas comentam desse papel marcante de vocês três, né? Seu com o Matheus e o Antônio Fagundes com o fazer o pai dele. Que legal, que bom, eu fico muito feliz, assim, eu acho que o Amor à Vida foi um grande acerto, assim, do Valcir, do Maurinho, do Wolf, de toda a equipe de direção, de criação da TV Globo. E acho que pudemos, como atores, tocar em pontos importantes da sociedade, do ser humano, podemos contribuir para determinadas discussões e podemos emocionar. Eu acho que é isso que a gente sempre almeja, né, como ator, poder emocionar o público.